Olá amigo fã do poker, estou aqui com o Pedro Guzman, acabou de terminar o dia 1B do BSOP, dessa etapa de São Paulo. E aí Pedro, como é que foi esse dia para você? Cara, no geral foi bom, joguei pouco, joguei bem carded, para falar a verdade, tentei segurar ao máximo, evitar de all-in para flop, a gente estava falando que agora o único all-in para flop foi o mais rico, eu peguei um flip, ganhei bastante ficha, e fiquei administrando a média de 40, 50 blinds, tornei inteiro, mas foi legal, pode jogar amanhã tranquilo com 50, 40 blinds. Pudê dar uma dica aí para quem vai jogar dia 2, e às vezes sempre acaba tendo que escolher uma estratégia, o que você aconselha para a pessoa que vai jogar um dia 2? Pô cara, chega e vê a sua mesa, analisa os adversários, antes de ter uma estratégia simplesmente pré-definida e usar ela independente da sua mesa, dá uma olhada nos adversários, olha o seu stack, analisa o stack da mesa e joga de acordo com isso. Entendi. A gente, o que eu faria, isso é o que eu vou fazer. É o que vai fazer amanhã. Exatamente. E como que você, fala um pouco aí um pouco da sua carreira, você é um jogador bem online, regular online, mas também tem aí a sua roda do circuito, live também. É, eu rodo muito pouco, né cara, eu comecei a jogar pôquer já tem o que, há 8 anos mais ou menos, e meio que profissionalmente já tenho 5, 6 anos, eu vivo praticamente do online, eu não sou de rodar muito circuito, já rodei um pouco, quando eu morava fora, morei nos Estados Unidos, morei na Austrália, passei na Ásia, então eu rodei esse circuito, nunca rodei circuito no Brasil, entendeu? Tá. E jogo praticamente online, meu foco é muito online, hoje em dia tornei online. É, teve agora há pouco a reta do Scoop, né, e você fez um projeto bem legal, eu sei que é triste falar agora aqui, mas pra você que curte o pôquer e quer conhecer como que é a vida de um grider profissional, de um Scoop, o que que é o Scoop? É a série de torneios do Poker Stars, né, que ele faz agora no começo do ano. Sim, sim, sim. E são torneios caros, torneios grandes, importantes e grandes premiações, né? É, acho que agora o Scoop, o WCUP tá chegando meio que batendo questão de bainha, mas só que o Scoop é uma das mais caras, né, tem 3 torneios de 2 mil dólares todos os dias, tem torneio de 6 mil dólares, tem torneio de 5 mil dólares. E você ali registrou ali o seu diário, né? Sim, sim, a experiência foi muito legal, cara, achei muito legal porque assim, eu nunca tinha feito essa questão do registro, né, e foi meio que, teve dia que foi desabafo, quem viu, tinha dia que eu xinguei a vida, falei cara, não vou fazer isso aqui que eu tô tostado, porque pessoalmente foi uma reta cara, eu perdi aí em torno de 25 dias, perdi 45 mil dólares, então foi pesado, mas eu joguei muito caro, então não é nada assim, falar que é normal, não é. Eu joguei uma reta muito cara e esperava esse resultado, entendeu? É possível acontecer uma coisa assim? Pô, normalíssimo, o único problema é que eu vim de uma época muito boa, eu tenho vindo de um ano muito bom, então eu cheguei com uma expectativa muito grande, então assim, expectativa muito grande, cara, na hora que não dá certo, a queda é muito alta, então não tem expectativa, cara. E que dica que você daria assim pra pessoa que vai, tá começando a jogar online ali, vê esses grandes profissionais, vê você ali, grandes resultados, ligam lá um Super Poco, um PokerDoc, olha lá, pô, Pedro Guzma cavou os, qual que foi o maior torneio online que você cravou, foi qual? Cara, o maior foi, não cravei, mas eu tive um segundo em WPOP, foi o Fixed M6 Max, é, eu tive também, cravei o Second Chance, foi mais ou menos a mesma coisa, de um deu 39 mil, o outro deu 38 mil dólares, eu não tenho muito Big Hit, pessoal. É, mas então, é isso que é, às vezes a pessoa vê um Big Hit e tal, o Poker não é só isso, né? Não, fica louco, cara. Tem essa parte que é Down também. O primeiro que eu falo, cara, não se iluda, não fica achando, ah, o cara tá cravando tudo, eu vou começar a jogar 100 rebuys, 215 e tudo, a vida não é assim, como eu falei, tem 5 anos que eu jogo isso, entendeu? Estudo isso, leio isso, faço aula, pago coach, então, cara, começa abaixo e estuda, entendeu? Não tem dinheiro pra pagar coach, lê livro hoje em dia, tem informação na internet, tudo quanto é lugar, tem fórum, vocês mesmos falam estratégia, todo canal de comunicação hoje em dia fala um pouco estratégia. Uma entrevista aqui com um cara, acabou de dar uma dica aí, pra quem vai jogar dia 2, pra quem que... Então, fala aí também os seus canais de comunicação aí, pra pessoa poder acompanhar. Pois é, quem quiser aí acompanhar, cara, é no Instagram, é Gusma Pedro, no Facebook, Pedro Gusma Madeira, e no Twitter é Pedro Gusma A, que é o meu nick no Pôr Cristal. Então, quem quiser aí seguir, vou estar mandando a notícia dos dias aí. Legal, isso aí, muito obrigado aí pela entrevista. Valeu, que agradeço. Boa sorte agora nesse dia 2 aí do BSOP. Valeu, obrigado. Um abraço, valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.